Oi gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar os meus cartões que chegaram. Olha isso, isso, isso. Já tirei alguns ali pra deixar dentro do carrinho, porque às vezes a gente esquece quando estamos saindo de casa. Ó, os meus cartõezinhos. Que legal, né gente? Gente, acabou de chegar, ó. Aí atrás eu vim dar algumas dicas pra vocês. Gente, tá um gelo aqui em São Paulo, eu tava lá na rua. Olha, o meu rosto tá branco. Deixa eu te falar, viu? Esfriou e não esfriou pouco não, viu? Então gente, olha aqui, ó. Vim dar algumas dicas de cartão pra vocês, tá? Como que você pede, como que você faz. Os lugares, né, que você encomenda. E adesivo é a mesma coisa, tá? Porém, eu vim aqui, né, falar... Peraí que eu já vou falar. Ó, mais aqui. Eu tirei, acho que uns 300. Ó, já deixei tudo separadinho. Coloquei uma parte no meu carrinho de corujinha e o outro no carrinho todo preto. Aí fico abastecida nos dois carrinhos, porque na hora disso aí, eu só me preocupo mesmo com colherzinha, com guardanapo, com essas coisas que a gente já sabe que tem que se preocupar. Babi, como que faz pra conseguir os cartões? Deixa eu falar pra vocês, porque eu recebi um enxurrada de comentários no outro vídeo dos cartões. Gente, acaba muito rápido. Todo mundo que você abordar, você já tem que dar teu cartão, por mais que... Levando ou não levando, você já dá seu cartão. E como que eu utilizo o cartão também? Meu cartãozinho, na hora que a pessoa... É... Pretinho com amarelo, meu cartão. Na hora que a pessoa... E tem duas abelhinhas do lado. Na hora que a pessoa, ela tá ali, é... Eu tô conversando com a pessoa sobre... Seja sobre geladinho. Gente, o meu cartão, ele não tá especificado que é bolos, que é nada aqui. Só tá sabor de mel babi, o número de telefone aqui atrás. Eu prefiro colocar como anotações. Por quê? Porque na hora que eu tô conversando com a pessoa sobre geladinho, bolo de pote ou empada, muitas pessoas vão te perguntar como que você faz encomenda, como que... Aí você vai anotar tudo aqui com a tua letrinha, né? Que você vai conhecer. Depois, quando a pessoa vir te chamar aqui, Ah, você falou pra mim que o quilo do bolo era 35, tal sabor, né? Porque tem essa, tá, gente? Depois eu vou dar mais uma reforçada com vocês. É... Cada... Aí, Babi, tão me perguntando quanto que é o... O quilo do bolo de doce de leite. Eu falei que era 25, aí agora, anotei lá pra moça que era 25, agora a moça me ligou, é... Tipo, gente, aconteceu comigo. Olha que babado. Não, olha que babado. A moça me perguntou... Não, borboletinha. A moça me perguntou quanto que era o quilo do bolo de brigadeiro. Falei pra ela o quilo do bolo de brigadeiro. Daqui a pouco, à noite, a moça me manda mensagem. Olha, gente, que babado. Me falando que ia querer o quê... É... Ia querer 2 quilos de bolo de leite ninho. E já... E como que fazia pra... É... Pra pagar, não sei o quê. Eu falei assim, como que era que ela ia me pagar? Ela, Nossa! Mas você não falou que era 35, vai? O quilo? Nem lembro mais. Acho que era 35 o quilo do bolo de brigadeiro. Aí eu falei assim, não, 35 é o quilo do bolo do brigadeiro. É lá porque você... A borboletinha aqui. Porque você fala uma coisa e daqui a pouco você vem com outra. Fale assim, querida, cada sabor é um sabor, né? Ela me perguntou o bolinho mais simples, que é o quê? Doce de leite, brigadeiro, esses bolinhos assim. E depois chutou pro mais caro, que ia ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Calcinha não é igual cueca. Dá vontade de falar até assim pra pessoa. Aí a gente ficou debatendo. Teve uma hora que eu parei a mensagem e falei assim, eu não preciso disso não. Ficar debatendo com a pessoa, a pessoa querendo colocar, a pessoa dando uma desentendida pro telé. Gente que já é acostumada a fazer isso, toma cuidado. Na hora, claro, porque eu tô aqui pra falar pra vocês que na... Ó, muita gente, graças a Deus, sabe? Muita gente deixa aqui nos comentários pra mim assim, Babi, eu estou aprendendo com a tua... Com os teus erros que você teve, com a tua experiência. Porque, olha, experiência é o que eu tenho pra te passar. Olha, gente, vou te falar, velho, é uns pepino, é uns pepino, porque quem não entende desses negócios de festinha, e também ninguém é obrigado a entender de nada, mas vou te falar que tem umas pessoas que dão uma de manca. Entendeu? E o que que acontece? Você se prepara, porque esse negócio de festinha, de mini festinha, de festinha na caixa, esse negócio é pepino, se você não explicar direito pra pessoa, o simples, né, o básico do luxuoso. Entendeu? Se você não falar pra pessoa, olha, os quilos de bolo mais barato, é tal. Pronto. E às vezes nem explicando, a pessoa não tá entendendo não, viu? Então você presta atenção do jeito que você tá, falando. Se você explicou que doce de leite, brigadeiro, beijinho, é um valor. Leitininho, Nutella, olho de sogra, esses outros, outro valor. Aquele Marta Rocha, né, também. Já tive uma confusão com aquele bolo, Marta Rocha. Gente, se não explicar direitinho, a pessoa, ela tá achando que é tudo igual. Tá achando que é tudo igual. Então, eu prefiro perder, assim, meia hora, deixar nos seus mínimos detalhes, do que deixar ainda a pessoa sair com dúvida. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? Você tem que explicar pra pessoa nos mínimos detalhes, tudo direitinho. Então, por isso que eu prefiro anotar, deixar aqui atrás como anotações, ó. Por quê? Porque um dos meus primeiros cartões, coloquei, fiz o erro de deixar atrás com calendário, com calendário. A pessoa guarda, né, um calendarinho que ela tem na carteira. Mas isso daí me atrapalhou muito, porque eu precisava anotar. Eu dava o cartão, depois tirava uma folha das minhas agendinhas que eu ando com elas, das minhas cadernetas, pra anotar pra pessoa tudo direitinho. Gente, tava me bananando que só. Então, eu dou o cartão pra pessoa, a pessoa já me pergunta, quanto que é o quilo do bolo de doce de leite? Aí, eu falo assim, o quilo é tanto, ó. Doce de leite, já coloca aqui. Doce de leite, 25 o quilo. Ah, mas, e o brigadeiro? Ah, brigadeiro é tanto o quilo. Coloca aqui já. Tudo que você falar com a pessoa, você anota aqui pra depois, a pessoa não vim dar uma desentendida, não. E sobre as festas na caixa, muita gente tem me perguntado, Babi, eu tô vendendo festa na caixa de 80 reais. Você acha que compensa? Olha, tem gente fazendo festa na caixa, até com caixa que acha na rua, tá? Vou contar aqui o que que aconteceu com uma conhecida aí, que comprou uma festa na caixa, e veio toda decoradinha, toda embrulhadinha, né? Aí lá na hora que abriu, uma bela de uma baratinha passando dentro da caixa. Aí ela ligou pra moça e falou que tinha uma barata passando ali na caixa, onde que ela tinha pego aquela caixa. Aí, gente, deu um babado só. A moça lá da festa na caixa tinha pego a caixa na rua, tá? Então, vim falar aqui com vocês também, muito cuidado com essa festa na caixa aí. Gente, eu não cito o nome não, mas olha, eu tenho muitas amizades nas ruas aí, encontro muita gente, muita gente me contando as experiências da vida, as coisas que estão acontecendo com ele, as coisas que já aconteceram. Então, isso daí deu um babado, a moça quis o dinheiro dela de volta, porque ela, se ela tivesse achado a barata depois que já tivesse comido tudo, ela falou que talvez não tinha nem, né? Mas antes de comer tudo, abriu pra fazer uma surpresa pro namorado, bem na hora, a barata passou na tampa da caixa do lado de dentro. Ela abriu, tava linda a caixa, via foto e tudo. Aqui passou a baratinha, de uma ponta pra outra. Ela, mas como que essa barata veio parar aqui? Aí, só que como a caixa tava dentro de uma sacola enorme também, não tinha, e tava amarrada, não tinha como ela ter achado essa barata no caminho, porque ela já foi pra curtir com o namorado dela num lugar e aí ligou pra moça, foi esse babado fortíssimo que aconteceu. Então, cuidado com as caixas que você está utilizando pra fazer as festas na caixa. Agora, eu vou falar da minha festa na caixa, como que funciona, que eu ainda tô pra postar aqui no canal, que é tanta coisa, gente, pra postar no canal, né? Temos aí a vida toda pra postar, né? Enquanto o YouTube existir, temos aí, né, vídeos diários pra gente postar muita coisa legal. O que que acontece com a minha caixa da festa na caixa? Eu compro ela em lojas de confeitaria, lojas de embalagem, é uma caixa própria pra bolos altos ou própria pra festas na caixa também. Hoje em dia, eles já tem caixa pra... já tem o padrão de caixas pra festa na caixa, a caixa tá a partir de 11 reais. Por isso que eu digo que se você tá cobrando 80, cuidado que tá muito barato. dependendo aí, tá? Porque a festa na caixa da moça que achou a caixa na rua tava bonita, eu vi a foto, tava linda. Aí essa barata teve que aparecer pra estragar a situação, né? Então, o que que acontece quando você pega a caixa na rua, caixas em frente mercados? Nos mercados, você com certeza, você vai me dar um like agora se você já viu barata dentro do mercado. Eu sei que você já viu. Então, o que que acontece? O mercado recebe muita caixa, muita caixa, né? Então, as baratinhas, elas se... aqui não tem aquele fundo que é todo dobrado aqui, tem o durex passando, elas ficam ali, gente, no meinho, até ela se sentir segura pra sair, né? Aí, às vezes, não saiu na desmontagem, ou o pessoal joga inteira mesmo, quando não são tantas caixas, eles colocam na frente da calçada, até o... aqui em São Paulo, pelo menos, é assim. Até o rapaz que colhe os papelões, né? O pessoal da reciclagem, passar pra pegar. Mas, provavelmente, essa moça, ela passou pra pegar... Ela viu antes, né? Ela faz festa na caixa, então, ela... ela pega caixas... Ela já é acostumada, com certeza, né? Mas, pra tudo ter uma experiência, né? Eu, já peguei caixas na rua, somente pra mudança, caixa e mercado, somente pra mudança de casa. Nunca peguei caixa e mercado, pra fazer entrega de bolo dentro, pra fazer nada, disso daí, mas eu já vi gente que faz sexta, café da manhã, em caixa até de sapato, se você procurar aqui no YouTube, tem ensinando, e vender... E como vender também, essas festas na caixa, de sapato. E também, sexta, café da manhã, na caixa de sapato. Então, vim aqui te dar essas dicas, tá? Sobre a caixa. Agora, falando dos cartões, vai bem onde que eu compro os cartões, como que é que funciona. Você vai em comércio, no comércio forte aí, do lugar que você mora, que lá, qualquer pessoa vai ter contato de gente que faz esse cartão. como que funciona? O milheiro, aqui em São Paulo, tô falando por mim, aqui em São Paulo, o milheiro do cartão é a partir de 35 reais. Quanto mais personalizado, que cartão brilha, que isso, que aquilo, vai ficando mais caro. Esse meu milheiro aqui, é... cada um 35 reais, tá? Então, e deixa eu ver o que mais, demora muito tempo pra chegar? Demora até 10 dias pra chegar. Pode demorar até 10 dias pra chegar, tá? Não demora muito não, porque eles sabem que acaba muito rápido, então eles querem segurar o cliente, fidelizar o cliente, tá? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Evita colocar calendário atrás dos seus cartões, porque se você não achasse tanto de gente pra entregar o cartão, vai virar o ano, então ainda vai continuar com o cartão calendário do ano passado. Então, tá bom? Então, vou ficando aqui com essas dicas, essas experiências, que nem todas as experiências são minhas, graças a Deus, essa da barata não foi minha, porque, olha, eu vou te falar, que isso aí é justa, né? Que isso aí é justa. Aí, a outra moça, além de ter feito tudo, né? A dona da... da festa na caixa, além de fazer tudo, teve que devolver o dinheiro. Ela devolveu sem problema nenhum, tá, gente? Contando aqui, finalizando a história. Isso daí, que isso sirva de aprendizado pra ela, né? Isso sirva de aprendizado pra ela, porque tudo na vida é um aprendizado, infelizmente, né? E não vou te falar que a gente também não tá corrindo o risco de comprar uma caixa no mercado e vir com uma baratinha, não, de comprar uma caixa na casa de embalagem e vir com uma baratinha, porque é muito mais difícil dela se esconder pelo formato da caixa, né? Que não tem esses cortes todos escondidinhos aqui. A caixa é praticamente isso, né? Praticamente lisa. E só tem essa parte de montar, então fica difícil algum bichinho, né? Então é isso aí, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que você achou, né? Do vídeo, deixa aí nos comentários, tá bom? Se você conhece alguém que passou uma experiência parecida e se você não acredita, né? Que tem gente que pode falar Babi, você é babado, Babi. Procura aqui no YouTube que você vai ver festa na caixa de sapato, como fazer e como fazer sexta, café da manhã pra vender em caixa de sapato. E ainda tem gente que tá ensinando e fala assim, pode ser uma caixa de sapato velha que você tem na sua casa. Infelizmente a gente tá sujeito a isso. A comprar um alimento que venha numa caixa de sapato que a pessoa que fez o alimento tinha na casa dela. Então, tá babado, viu gente? Então, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós!